Trabalhar apenas 4 horas por dia. Sim, calma. Não se trata de um sonho impossível. É possível. Vamos a isso? Antes de tudo, precisamos entender que a abordagem Trabalhe apenas 4 horas por dia foi um tema popularizado por Tim Ferry no seu livro best-seller Trabalhe apenas 4 horas por dia. No entanto, devemos realçar que a filosofia não se trata apenas de trabalhar menos, mas sim de trabalhar mais com qualidade e eficiência. Os criativos que conseguem adotar essa abordagem de trabalho são mestres em gestão do tempo. Eles utilizam a técnica Promodoro, que é a técnica que consiste em divisão do tempo. Tu pegas o tempo de trabalho, tens 4 horas para trabalhar, começas a utilizar 25 minutos, fazes um intervalo, depois pega mais 25 minutos, fazes um intervalo e esse tempo vai dividindo em pequenos intervalos e que vai te permitir ser mais conciso naquilo que você está a executar. Quanto mais dividires o tempo de trabalho fazendo pequenos intervalos, tu consegues determinar as coisas que na qual vas executar e acabas executando com muita, mas muita qualidade e eficiência. Com muita eficiência e acabas aumentando a sua produtividade e eliminas esses intervalos, acabas aumentando a sua produtividade e evitas o cansaço mental no serviço. A organização no local de serviço também desempenha um papel fundamental. Os criativos de sucesso utilizam métodos como o método Getting Think Done, que é recebe as coisas feitas, para gerenciar suas tarefas. Eles utilizam esse método Getting Think Done para gerenciar suas tarefas de forma eficiente, com listas de afazeres claras e bem estruturadas. Eles conseguem priorizar as atividades e garantir que tudo seja concluído no tempo determinado. Quando tu determinas que vais fazer certas coisas, então é importante que tu saibas quanto tempo essa coisa vai levar para ser executada e tu apresentar o seu resultado final, ok? Além disso, esses profissionais sabem delegar tarefas. É importante que tu delegues tarefas. Certas coisas aqui no estúdio da LBG Produções, nós não delegamos. Não delegamos porque ainda estamos num momento criativo e num momento de renascimento. Porque tudo quanto estamos aqui a fazer, tudo é feito por mim. Desde a edição, gravação, captação, mistura do áudio, edição e postagem, criação de textos e tudo mais, é feito aqui por mim. Então, enquanto não delegamos as coisas, toda a responsabilidade cabe sempre ao CEO, ao dono do canal e tudo mais. Porque quando você delega as atividades, tu acabas tendo mais tempos e acabas tendo resultados mais satisfatórios naquilo que se concerne à delegação dos serviços ou ao resultado final dos serviços. Eles compreendem que não precisam fazer tudo sozinho e buscam pessoas habilidosas na área para auxiliá-los. Ao compartilhar as responsabilidades técnicas e profissionais, eles conseguem se concentrar nas atividades que realmente exigem as suas expertise. Ok, nesse caso, quando tu delegas certas funções para pessoas habilidosas e com capacidade de executar certos serviços, então o que acontece? Tu consegues se focar somente naquilo que deseja o teu empenho ou a tua expertise. Por exemplo, se eu passar a delegar as cenas aqui, o que eu realmente passarei a fazer somente é a gravação do conteúdo que eu aparecer. Outras pessoas vão poder fazer a edição, outros vão fazer a capa, que são a Staminae, uns vão fazer os textos para a descrição e vai ter alguém que só vai poder fazer a postagem. Aí tu acabas otimizando o seu tempo e obtendo mais resultados e melhores. Outro segredo é buscar a inspiração fora do ambiente de trabalho. Outro segredo é buscar a inspiração fora do ambiente de trabalho. Eles entendem que a criatividade e a inovação não surgem apenas em frente ao computador, mas também explorar novos lugares, vivenciar experiências diferentes e estar aberto a novas ideias. Nesse caso, quando você quer ser criativo ou para aqueles criativos de sucesso, eles entendem que às vezes tem que fazer uma viagem, que às vezes tem que passear, sai daqui, sai do estúdio, vai para um outro estúdio de alguém, vai vendo o que ele está a fazer, vai para uma praia, vai para um mato, vai para um resort e coisas assim do gênero e vai curtir uma festa e tudo mais. Aí tu vai tendo ideias daquilo que é o negócio, porque quanto mais tu inspire seres, consegues também obter novas ideias. Podes começar a ter novos pontos de vista, a fim de você poder ter um resultado mais criativo no seu trabalho, ok? Por fim, esses profissionais valorizam o tempo livre. Eles entendem que descansar e recarregar as energias é fundamental para manter a criatividade em alta. Ao equilibrar o trabalho com momentos de lazer, eles conseguem ser mais produtivos e eficientes quando estão em atividades. Para ti que produzes muito, para você que trabalha muito nessa cena que exige muito, nesse caso do negócio da pessoa única 2.0, que estamos aqui a falar, tu tens que valorizar muito o teu tempo livre, porque é importante que tu estejas focado no teu trabalho, mas em contrapartida, tens que ter sempre a mente solta, tens que ter a mente livre e leve, como me dizem, leve e solta, nesse caso. Quando você consegue ter uma mente aberta e consegues encarear vários temas e consegues tirar daí alguns enlances ou algumas ideias boas para poder gravar, criar cenas ou conteúdos digitais novos, é muito importante. Para isso acontecer, tu tens que ter atividades, tens que ter muitas rotinas a fim de poder criar e desenvolver questões, se perguntar filosoficamente e tudo mais. Todo esse processo é importante que tu tenhas uma mente leve e fria. Portanto, trabalhar apenas 4 horas por dia não significa preguiça, muito menos falta de compromisso. É uma forma de você otimizar o seu tempo, apresentando trabalhos de qualidade e com uma frequência muito mais rápida. Na verdade, trata-se de uma forma ou de uma abordagem de trabalho inteligente e de uma estratégia para alcançar resultados excepcionais em pouco tempo. Os criativos entendem que a qualidade de trabalho é mais importante do que a quantidade de horas investida. Nós entendemos isso e acredito que certas pessoas também que fazem trabalhos criativos aqui no mundo digital, aqui na internet, sabem que o facto de você tiver muitas horas de trabalho não é muito mais importante que você apresentar um trabalho de qualidade em menos tempo. Ok, e o resultado desse estilo de trabalho normalmente é sempre surpreendente e são trabalhos de muito, mas muita qualidade, porque surpreendem as pessoas que fazem 8 a 12 horas de trabalho por dia. Os criativos que adotam essa mentalidade conseguem ser mais produtivos, alcançar melhores resultados e até mesmo aumentar o seu rendimento. Eles estão sempre em busca de formas inovadoras, de solucionar problemas e são altamente valorizados no mercado. Ok? Vamos deixar aqui claro que, quando tu resolves problemas em menos tempo, esses são os profissionais que acabam de ser muito valorizados aqui no digital. Então, se você deseja trabalhar menos e ganhar mais, comece a adotar as estratégias dos criativos. Essa estratégia de trabalho é apenas 4 horas por dia. Aplica a gestão de tempo e elimine distrações. Organiza-se, aprenda a delegar e busque inspiração fora do ambiente de trabalho e valoriza o tempo livre. Lembre-se de que o objetivo é trabalhar com eficiência para desfrutar de uma vida mais equilibrada e recompensadora. Ok? Então, quando tu começas a eliminar as distrações, começas a organizar mais a tua forma de trabalho, o seu ambiente de trabalho, né? A sua mesa e tudo mais, a sua dashboard. Quando começas a organizar melhor isso, começas a levar menos tempo para trabalhar e acabas tendo mais qualidade no resultado final do seu trabalho. Espero que esse vídeo tenha lhe inspirado a repensar a forma como você encara o trabalho e a produtividade. Lembre-se de que cada um possui o seu próprio ritmo e método de trabalho funcional. O importante é encontrar a maneira que lhe permite ser criativo, trabalhar com paixão e conquistar sucesso. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like, o seu comentário e assista o nosso próximo vídeo que está aqui bem no canto superior, direito e esquerdo. Esse foi mais um vídeo do canal Garcia Move. Estamos juntos e até o próximo vídeo do ano.